Oi, olá, olá! Gente, eu vim mostrar os bóris, a Paloma com o bóris maravilhoso, só que antes eu vou começar pela Lorena, lógico! É, Lorena! Que é uma estrela aqui na Preciosa, gente! Ai, que lindinha essa cachorrinha! Olha aqui pra puxa! Olha, gente, que linda! Lorena, Lorena, olha pra cá! Olha aqui, olha aqui! Oi, gotosa! Deixa eu mostrar o contato da Paloma. Faz correio, faz ônibus de excursão a partir de? Dez peças. Dez peças, tá? Atacado também aqui na loja são dez peças, né? Cinco peças. Cinco? Ai, cinco peças, gente! Vocês já pegam o preço que a gente vai falar aqui em atacado, tá? Se for menos de cinco, tem pequeno acréscimo. Por enquanto não tá aceitando cartão, né? Só dinheiro? Aceita? Só que tem acréscimo. Tem pequeno acréscimo no cartão, tá? Você abre que horas? Abre seis horas da manhã. Seis horas da manhã abre e fecha às quatro da tarde, tá, gente? O WhatsApp tá aqui. Vou deixar o Instagram da Preciosa na descrição do vídeo, tá bom? E o meu pra assessoria também. Então vamos começar. Vamos começar por qual? O bode de inverno, né? O bode de inverno. Esse que você está... Esse aqui é Mangalonga, tá? Os Mangalongas todos de inverno, eles saem a 30 reais e acima de 15 peças saem a 25. Tá. Tem esse modelinho. Então até 10... até 14 peças é 30. 30 reais. 15 peças... Sai 20. 25. O Mangalonga, gente. É o Mangalonga. Olha que charme. E ele tem PMG? Como que é? PMG. E o G vai vestir... Veste um 44. Você está com qual? Eu P. Ah, ela está com um P, gente. É, ele está colgadinho, né? Aham. Então ele vai mesmo até o 44. Deixa eu ver, está atrás? Como que é? Olha, gente, que lindo. Lembrando que a Paloma é modelo, tá, gente? Contato dela aí na descrição do vídeo. Olha como ela aparece bem na foto, se quiserem contratar ela, tá bom? Maravilhosa. E aí eu tenho esse outro modelinho também. Em Mangalonga. Em Mangalonga. São dois modelos em Mangalonga? São. Agora, por enquanto, estou com dois. Aham. Mas vai chegar ao restante da coleção. Esse é o Mangaflare. Aham. Eu vou ficar escondidinha aqui, por causa que eu já tomei uma bronca hoje do segurança. Olha, Mangaflare. Ele é tipo de um ombro só, mas tem manga, né? No outro. Olha que lindo. Mula? Manca. Mula Manca o nome. Lindo. Tem outras cores dele também ou por enquanto só essa? Tem esse verdinho também. Esse aqui. Não, está aqui. Ah, esse eu já achei. Olha, esse aqui também. Aham. Olha, esse, gente, de pardinha. Que lindo. Tem bastante reposição dele. Esse é o que a Paloma está usando. Esse é o que a Paloma está usando. Não, tem bastante reposição dele. O pessoal gosta muito. Ah, ele tem bojo, né? Tem bojo. E a PMG também. E esse é tamanho único. Tamanho único até 42. Até 42. Tá. Fofinha. Olha, gente, que lindo. Aham. Tem o cropped a 10 reais aqui, ó. Sem bojo. Cropped de 10 reais. Olha que fofinho. Eu tenho várias estampas também. Várias estampas dele. Aí, ele é tamanho único, né? Ele é tamanho único. 42. Tá. E aí, tem os modelinhos de verão aí, né? Que estão na promoção também. Aham. E acima de 15 peças, sai 20 reais cada um. Todos os tamanhos PM e G. Até 10 peças fica quanto? Até 10 peças fica 25. 14 peças, né? 15 peças acima, 20. Tá. E aí, eu tenho vários modelinhos, assim, com as costas combrançadas. Ele dança aqui atrás. Certo. Que está no Instagram, né? Isso. Aham. Tem um pouquinho, que é decotadinho na frente. Ele é transpassado na frente, né? Exatamente. Tem no Instagram também? Tem também. Você tem fotos dele, né? Temos. Fiquem na paz. A pessoa da modelinho também arrasa, sucesso. Olha a cor, gente. Que linda. Tem muita gente ainda do Nordeste, né? Do Nordeste. Aham. Faz muito calor e é legal pegar essa promoção. Aham. Eu queria que você mostrasse esse aqui, ó. Aham. Este, né? Olha que lindo esse. Olha, gente. Esse é bem sensual, né? E aí, eu tenho esse modelinho aqui, ó. Que é o meu marcasinho, que fica lindo. Só que sem manga, né? Aham. Olha o PMG. Tem açainha de R$12,00. Por enquanto, eu só botei na azul agora. Tem tamanho? PMG. Açainha? Aqui, ó. Até o GG é R$44,00. GG é R$44,00. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar você aí de corpo inteiro. Olha, gente. Como fica charmoso esse body. É muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. É o macacão esse inverno. É o macacão, tamanho único, tá? Veludo cristal, né? Não sei que é tanto. R$25,00. R$25,00, olha. Tamanho único que veste R$44,00. É isso? Olha, bolso, gente. Tá, ele... Como que é a manga? Ele é assim. Ah, alcinha. Uma alcinha. Aí você pode complementar com a bomberzinha por cima. E fazer um conjuntinho, né? E faz um conjuntinho. A bomber tem tamanho, tem uma preta. Eu tenho no preto. E a bomber sai a R$15,00, tá? R$15,00. Legal. Só tem nessa cor, né? Não. Tem preta, verde e azul. Ah, tem preta, verde, gente. No Instagram tem ou não? Qualquer coisa, peça uma foto pra ela. Vai trabalho pra Falouma. E também, acho que tá um conjuntinhoinho. Tá? Chegou a reposição delas também. Deixa eu ir vendo aqui, porque ela tá churta. Tem bolso, né? Não, ela é sem bolso. Ah, é um recorte. É um recorte, exatamente. Também vende muito bem. O pessoal do Sul gosta bastante. Quanto? Do R$36,00 ao R$44,00. Até o R$44,00. R$35,00. Olha que linda. Tem esse aqui. Eu tenho... Tem uma mancha também. Aqui dá pra você ver como é de pica. Aham. Fica bem bonito. Não é um recorte. Que é aquele que você falou da manguinha, sabe? O lateral. Sim. Aham. Olha esse aqui. Que bonito também. Esse aqui é sucesso de venda. Vai chegar a reposição. Porque ele agora só tem o no P. Mas já tá chegando a reposição. Porque chegou, acabou. Ele é um tomara que caia, tá vendo? Aham. Você coloca aí tipo assim. E aí você pode cruzar. Você pode brincar aqui assim. Certo. Muito, muito estiloso esse modelo. Muito mesmo. Super lindo. Esse aqui é... É como aquele que eu mostrei. O azul. Só que outra cor. Com as costas. Assim. Tudo fabricação própria. Tem tamanho. Tem tecido é fluido, né? Fluido, exatamente. Tá chegando aí os tampas... Os lisos. Que vão sem foliamida pura. Da Santa Constância. Ah, tá. Vai chegar quando? Vai chegar. Esse ainda tem? Esse ainda tem. Esse é lindo. Olha esse, gente. Esse aqui é um dos meus perigos. É, então tá dois anos com a gente. Não para, porque não para de vender. Gente, ele veste muito bem. Eu tenho um dele. Porque você estava fazendo um tamanho grande, né? Não sei se você está fazendo ainda. Só que chega e acaba. Chega e acaba. Nunca foi. Tá. Então, se vocês estiverem interessadas em bodys até 48, 50... G1, G2 e G3. Ah, tá. G1, G2, G3 e o preço. É o mesmo? Aumenta um pouco, né? É. Aí vocês entram em contato com ela. Olha a cor desse. No WhatsApp, para ela separar para vocês. Caso vocês estejam vindo até aqui, tá? Às vezes não chega na loja. É, para ver se tem. Senão ela vai ter que mandar pelo correio, tá, gente? Aí o correio vai ter que ser 10 peças, né? Hum, certo. Aí vocês conversam, combinam. A gente não chega na loja. A gente manda para o nosso cliente. Acaba saindo toda aquela... É, que a gente faz o movimento, né? Certo. Mais algum modelinho, Paula? Tem. Esse aqui também, ó. Ó, aqui. Que eu não mostrei. Tem mais. Esse aqui também também, que ainda tem alguma coisa. Segura ele aí. Ah, tá. Vem básico, para quem gosta de modelo básico, para usar debaixo de um blazer. Agora ficou um pouco escuro. Mostra esse daqui. Ou então um branco, né? Tem o preto, tem o branco. Vamos ver o branco. Ah, sim. Beleza. Então aquele preto que ela estava me mostrando é igual esse, tá? E esse daqui? Esse daqui, ele é legal, gente. Porque ele disfarça a barriga. É assim, ó. Ah, tem uma faixa na barriga? Tem uma faixa na barriga, quer dizer que ele comprime um pouco a barriga. Tá vendo? E aí, quando coloca ele, estica. Tá. E ele comprime. Então é bem legal para quem quer aquela disfarçadinha na barriga. Certo. Tá bem bonito. É lindo mesmo. Tem fundo preto e tem outras cores também? Tem fundo preto, fundo azul, fundo verde. Tá. Tem o cigana também. Ah, é aquele, né? Que você está falando? Isso, aquela azul. Isso, aquela azul aí, tá? Isso, exatamente. É que ali não dá para ver no corpinho, mas no corpo mesmo ele fica maravilhoso. Tem foto, né? Tem, tem foto. Então me manda para mim. Vou mandar para você jogar aí. Vou jogar uma foto aqui. E o cigana também, ali do lado. Ciganinha não vai ter mais, tá, gente? Não, esse daí é o último. Então é o último. Esse daqui é aquele que você acabou de mostrar para a gente. Isso. Aquele você já mostrou? Da cordinha? Isso, já mostrei. Já mostrou. Com as estampas. Aham. E aquele ali, tipo camisetinha. Tem esse aqui também que tem sucesso entre a moda hemagélica, que eles gostam bastante. É esse aqui, ó. Que eu vou ter estampado, que está chegando já na costura. Porque ele usa fechadinho. Se você quiser usar decotado, você usa, se não, você usa ele fechadinho. Certo. Então é muito bonito no corpo. Super justinho, coladinho, né? Não é fofinha? Oi. Lindinha. A carinha dela, que graça. E essa semana é isso que a gente tem de novidade, mas está chegando mais, sempre mais. Então, beijo, gente. Até o próximo. Tchau, falou. Esse aqui.